Olá, cá estou eu novamente para falar convosco. É daqueles temas que eu tenho mais dificuldade em fazer passar a mensagem, que as pessoas têm, de certa forma, muita resistência em aceitar e absorver e começar a aplicar, o que é a questão da segmentação do mercado. Muitas vezes as pessoas entendem que estar a segmentar o mercado, que lhe estira clientes, que vão perder receitas, vão perder vendas, vai ser uma desgraça total e, meu Deus, não me fale nisso, que é da segmentação. E eu estava a pensar de que forma é que poderia melhor ilustrar esta questão do que é segmentar o mercado. E então hoje, por acaso, estava a ver uma fotografia de Tira e a Dias e vi uma fotografia do Jardim Público da Viana. E eu pensei, bom, se calhar o Jardim Público é uma boa forma de explicar aquilo que é segmentar o mercado, porque se não, já, há pessoas que vão para o Jardim Público passear, outras vão para sentar-se no barco do jardim e apreciar, descansar, outras vão para lá conversar, outras vão ver as flores, outras vão até a uma esplanada abrir o café, outras vão com as crianças para o parque infantil. E se repararmos, geralmente, por exemplo, as pessoas de mais idade vão ou vão passear o neto para o Jardim ou vão sentar-se no banco a conversar com os amigos ou ler um livro, os namorados vão e ficam sentados no banco, há até alguém que vá correr. Isso desde logo percebemos que, em função disso, o produto que é o Jardim tem que ter diferentes valências, ou seja, tem que ter uns bancos confortáveis para as pessoas passarem lá o tempo, tem que ter as flores para as pessoas apreciarem, tem que ter um parque infantil para as crianças brincarem e tem que estar de acordo com todos os requisitos que os parques infantis têm que ter e, uma vez que, em algumas situações, vão com pessoas mais idosas, tem que ter lá um banco para elas poderem estar acomodadas. Tem a questão, já que vão lá pessoas idosas, como bem que tenham uma estrutura de apoio de casas de banho com algumas particularidades relacionadas com os idosos, os próprios acessos no parque e no jardim público e as ruas devem estar adaptadas às pessoas e desde logo podemos ver o que é a importância da segmentação em termos de produto, apenas em termos de produto. Agora imagine que quer comunicar, quer vender o seu jardim público. A mensagem que vai ter que passar, por exemplo, para as pessoas que vão lá passear, terá que ser diferente daquela que tem que passar para os pais das crianças ou os avós das crianças com a pós-gradua infantil. Isto aqui, ter esta consciência pode ser muito útil, por exemplo, se quer comunicar através do Facebook e então o que é que faz? Percebe, claramente, estas pessoas vão lá fazer isto, estas vão fazer isto, elas vão fazer isto e fazer o perfil da pessoa que nós estamos aqui a idealizar e depois, em função disso, escolher os segmentos, os interesses, a localização geográfica, a idade, a sexo e tudo mais, das pessoas que nós vamos escolher no Facebook para comunicar o nosso jardim público. Foi a forma que eu encontrei para melhor ilustrar isto que é o processo de segmentação de mercado, porque é que se deve fazer e que coisas há a ter em consideração e, de certa forma, também fazer-vos entender porque é que é importante isto, por exemplo, para comunicar no Facebook aquilo que temos para vender. Porque às vezes temos exatamente a mesma coisa que pode ir para dois públicos diferentes e depois, em função daquilo que cada público valoriza no produto que nós temos, porque, por exemplo, uma senhora pode querer um vestido para ir a uma festa, mas uma miúda pode querer o vestido para ir a uma moça mais nova pode querer o vestido para trabalhar ou vice-versa. Exatamente o mesmo vestido, por isso é muito importante nós percebermos o que é que se pode fazer com o nosso produto, se há diferentes tipos de pessoas que usam o nosso produto, o mesmo produto para finalidades diferentes, que é para depois percebermos quando partimos para a parte da comunicação e usando, nomeadamente, ferramentas ou plataformas digitais, perceber que podemos fazer essa segmentação usando mensagens diferentes, apesar de produzir exatamente o mesmo, podemos usar mensagens diferentes para chegar aos diferentes públicos de uma maneira mais efetiva, ok? Espero que esta minha reflexão vos seja útil, é muito importante, efetivamente, e realço isto, porque é mesmo muito importante segmentar o mercado, perceber que pessoas diferentes querem coisas diferentes e percebem de maneira diferente aquilo que nós estamos a fazer e a maneira como nós falamos, tenha isto em consideração. Espero que tenha sido útil, agradeço-lhes imenso o tempo que despenderam para me ouvir e para me ouvir, até breve, continuação de bons negócios. Se quiserem deixar aqui nos comentários mais algumas sugestões de dúvidas que tenham, de questões que queiram levantar, opiniões, agradeço imenso, ok? Até breve!